Estamos aí as portas de farroupilha, aí nós temos o centro de compras de farroupilha tradicional aí no ramo de roupas em geral E aqui nós já vamos ter o pórtico de entrada, então nós só vamos esperar que o movimento passar para a gente entrar Aí está o pórtico e ao lado o centro de compras, vamos passar aqui na frente Como a gente está com a bike aqui, não sei se tem onde deixar para a gente poder entrar ali e filmar um pouquinho para vocês Mas vamos procurar, né? O estacionamento do centro de compras aqui de farroupilha é aqui na frente mesmo, então não é um estacionamento fechado Vamos ver se a gente consegue deixar a bike ali na frente, né? Para fazer um girinho ali dentro Deixamos a bicicleta ali, a cadeada no bicicletário Vamos fazer um girinho rápido aqui, só para conhecer São dois pisos, ó Superior e inferior Nós estamos aqui no inferior Eu vou girar bem rapidinho aqui, né? Porque que não é que a gente tem tanta confiança em deixar assim a peba sozinha Está amarrada Mas a caixinha, né? Está solta Então alguém pode passar e pegar a caixa E já é um bom prejuízo já, né? Mas vamos mostrar aqui para vocês Estou passando aqui pelas Pelo contorno, né? Não estou passando pelo meio Porque no meio ali nós temos As cafeterias É roupa, pessoal É roupa Para onde você vê aqui É roupa Aí fizemos aí o primeiro giro Primeiro contorno Vamos aqui para o segundo piso Conhecer E o segundo piso também é Só um contorno Mas tudo com lojas de Roupas Vamos aqui rapidinho Eu não estou reparando assim Se os preços São baratos ou não Tem várias lojas Estão escrito desconto O preço é para ser melhor, né? Se é uma loja só de roupas Um centro comercial só com roupas, né? Tem alguns mãos abertos Para olhar Para andar de baixo São várias, várias, várias lojas E aí fizemos o giro Do segundo andar E aqui No centro Do primeiro piso É onde tem aí O pessoal se alimentando É O lugar da praça de alimentação Conhecemos aí, ó Centro de compras De farroupilha Tudo certinho em Capeba E a hora que eu fui cadear aqui Eu percebi, ó Que o aro Tem um amassadinho Mas acho que isso aqui Não vai atrapalhar aí O nosso passeio Já estamos aqui no final E vamos continuar Estamos aqui Na estação férrea De farroupilha Nova Vicenza A estação férrea aqui Que agora é um gastropub Né? Você pode vir tomar o seu café E aqui na estação férrea De farroupilha Também funciona a biblioteca Memorial Cate E obviamente que aqui Pelo que parece Trem não tem mais, né? Vamos conhecer aqui Um pouquinho da estação Um mundo cultural Aqui da cidade Desde 2016 Com o tombamento Então a partir desse tombamento Começou o processo de restauro Que ela está hoje Então o ano passado Em 2021 A gente abriu Esse centro cultural Com o Centro de Equipmento Turista Com o memorial E a biblioteca A gente vai colocando Aqui da história Da cidade Da estação Aqui estão os principais pontos turísticos Da própria cidade O pessoal também Todo o fiscal Depois tem o central de trabalho O quadro dos pinheiros Que fica bem pertinho Daqui tem uns três, quatro Depois são os museus da cidade O museu do Conceito de Pedra E o casal de crédito Aqui no centro da cidade Eles falam mais da migração italiana Que essa região Foi colonizada Primeiramente Com os migros de italianos Depois tem ali A minha amiga São também Que estava em abril anos Com o berço Aqui da publicação italiana No Rio Grande do Sul Depois também tem algumas As principais postais Da estação Que está lá também E outros pubertos a mais Contados a outros pontos turísticos Da cidade Minapinha E também Que tudo já Perdoa Então antigamente Essa parte que a gente está Era a parte da bilheteria Que dá pra ver hoje A questão da porta da bilheteria Mesmo A janelinha Antigamente então Eles usavam mais A janela Como a janela A bilheteria A estação Foi construída lá em 1909 Na altura de 1910 Então Ela se prolongou até Na década de 80 Então nessas primeiras décadas Aqui era usada Como bilheteria Depois foi um relato De pessoas que viveram No Rio Grande do Sul Em anos 80 Em anos 70 Que moram no mundo Daqui ao lado do lugar E falaram Que ainda era usado Mais como Via de Armazônia Então desguardava As matadorias E era uma linha de transmissão Nessas matadorias E todos seriam Alimentos aqui Que tinham o balcão E acontecia tudo Nessa salinha A parte da banha De bilheteria Ao longo da história Foi se mudando O ventoso E o parque Da imigração italiana Nós já passamos O parque dos pinheiros A matriz E a casa de pedra A gente vai passar hoje Caravaggio amanhã Fora os outros pontos Que nós vamos visitar também É, casa de pedra Na verdade É mais perto Que o Caravaggio É na saída É na saída Aqui se tu for Na igreja Marquias Bem bocadinha Eu tenho que fazer o casal Mosquete Para passar a foto E nossa família lá Que tem detalhe Aqui no Show de bola O arco E o arco Fechado por causa do arco Ah, ok Aqui a gente tem uma marquete Da espécie da espécie Da espécie de olho E dá pra ver aqui Aqui no Tá quente dela O assunto que tá hoje Tá escrito de 1910 Até de 1909 Em 1909 Foi hoje que acabou De ser construída E depois Em 1910 Ela foi inaugurada A gente com a De cachilha do sul Mas ainda tá conseguindo De cachilha do sul Essa região Então Nas imagens Do processo De restauro Aqui uma curiosidade É que o nome Originalmente Era Nova Vicenza O nome da cidade Ou o nome da estação O nome da estação Ah, tá Já te conto O que era a cidade Mas o nome original Da estação Era Nova Vicenza Porque essa região Aqui se chamava Nova Vicenza Era uma vila Nova Vicenza Depois Em 1934 Essa região Aqui Ela foi emancipada De Caxias Então Por isso Eles trocaram O nome da estação Com o nome Que foi chamada Nessa cidade Que seria Fá Corpina É o sul de hoje Pois lá No ano de 2000 Tendo o primeiro Castaldo Da estação E eles voltaram Com o nome Nova Vicenza Então dá pra ver Aqui Por exemplo De fato Depois Do ano de 2000 Como ela estava Já em decadência Estava abandonada Estava muito Do danismo Ao ao redor Então Depois de um tempo Eles precisavam Restaurar de novo Para o mais Certo cultural Que tem hoje Uma outra curiosidade É que lá Em 1909 Esse detalhe Que se vê aqui Por exemplo Ele existia Depois No passar do tempo Ela não Não se sabe Como uma história De existir Aqui é uma foto Quando o nome Estava farrupida Então foi depois De 34 É que já não tem Mais esse detalhe No restaurante Do ano de 2000 Também não tinha Uma foto Foi só agora Em 2016 Que eles colocaram Esse detalhe Essa arquitetura Essa situação Ela foi mudando Onde todos Eles estudaram Os detalhes É que aquele Beiralzinha ali Como fica No sol E chuva Ele estraga Mais rápido Do original E aí Para reconstruir Quando ele estragou Provavelmente Não colocaram No outro Depois Ele só adora Não Aqui então O Paulo Com a sua relação Da exceção Com o comércio E também O próximo Da história De Falofia Antigamente Os primeiros Inventes italianos Que vieram Para a sua região Rio Grande do Sul Se fixaram Em Nova Milano Então Nova Milano Ficava ali Era uma vila Desesperada Tinha escola Viver Uma comunidade E o desenvolvimento E no outro lado Da cidade Onde você vai No Museu Casa de Pedra Era a vila De Papatim Então ela também Era uma outra comunidade Com escolas Mais longe Então elas estavam Distantes Do Manão Ali no ano De 1910 Muito perto Chegou a notícia Que viria Uma estação Para essa região O trem Passaria Para essa região E essas duas colônias Elas Ficam Que disputaram Ah, a gente quer Que o trem Passasse por aqui Não A gente quer Que o trem Passasse por aqui E por causa Do relevo Nessas regiões Que não puderam Acomodar Uma editação No trem Passar Ela foi construída Aqui Não tinha uma região Comunidade 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 Fixa Então Todo mundo Que estava Nessa nova Sembra Que foi chamada De velha Começou a migrar Para esse centro Aqui E agora Por causa Dessa editação Por causa Dessa migração Nesse estado Começou a se desenvolver Esses alunos Economicamente Essa parte Da região E junto Com essas outras Álva Redor Depois Em 1934 Começou a se desenvolver Todo consumir Vai se formar Sendo esse tal Uma cidade Se desenvolver De Jesus Sobre Por isso Que a gente Diz que Essa região É a de Nova Vicenza Nova É por isso Que o nome É Nova Vicenza Originalmente E o Nova Vicenza Velho Então Seria aquela Região Que hoje É o bairro Nova Vicenza Então A gente Essa situação Tem um forte Impacto Impacto O comércio Na verdade Tem um importante Impacto Né Com esse Movimento Social E cultural Aqui Dessa região E depois Vai se formar Né Com A cidade E isso E o que eu vi Algumas imagens Mostram Não é só Diferença De arquitetura Que tem Os detalhes Por exemplo Aqui em Boluia Com a filha Aqui no ano De hoje Já restaurada Em 1936 A minha senha O detalhe Que a gente lá Ficava E ela já estava Mais abandonada Quando ela foi Restaurada Ali no ano De Brasil Ela ficou Muito tempo Sem Niso Né Então Acabou Que ela Foi abandonada As pessoas Usavam Assim Mais como Um ponto de olhos Era ponto de vandalismo Também Então Precisamos Fazer Todo um Projeto Um novo Restauro Pra conseguir Ter um Insumo De novo Cultural Aqui no É de abrilidade Essa imagem É a imagem De um armazém Que existia Onde hoje Tem aquele Canteiro Central Um pouquinho Mais gelado Então Esse armazém Que eles ficavam ali Para a chegada De mercadorias Chegada de Principalmente Madeira Cimento Então Pado início Tinha esse armazém No tempo Que passavam Os filhos Dentro Desse armazém Depois Eles seguiam O curso Muitos Estavam relacionados Com o que eu falei Da portinha Não lembra Da genada Depois Quando já não Existia mais Esse armazém Então As coisas Agora Não fazem Abre Essa parte Aqui Das pessoas Aqui Nas outras fotos Vai dar pra ver Hoje A história Deu ter Só um Um Pinho Lé A gente Antigamente Tinha dois Depois Deu ter Um O 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 Show de bola É Se for As cores A arquitetura Essas situações Nessa linha A serra Que tem Passada Elas são Muito parecidas A de Nova Cadenha A de A de Caxias Tem também Uma cara Bem parecidinha E uma Muito Coxa Aqui Então Tem Família Viver O Carca Que depois Tu quiser Dar uma Olhadinha Mas Tentemos Voltados A Estação A História De Falou Filha A História Da Região Aqui De Falou Filha Ou Livros De Escritores Falou Filhenses Cultura Italiana Cadrinhos Também Sobre Turismo Falou Filha Show ali Than Sobre Quero Tentos Então Então Tem Alguém Que passava Corrente Caxias A Mó A Carlos Barbosa é aquela do centro né, tem a do centro e tem a da Maria Fumaça. Ela passa com Bento ou não? É, ela passa Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa. Tem umas que funcionam, é? É. Só que é uma outra estação né, a estação mesmo de Carlos Barbosa, dessa época ela fica no centro e ela é só um parque da estação, que está em reforma inclusive. Ah, talvez não estoure um museu ou não? É, a ideia seria interessante. Ainda não. Então, é bem interessante. Então, a gente chama o pilha e o bláut, então ficava aqui na nossa peste. Olha, o pilha estava dentro de um bláut. Essa daqui, ela foi concebida dois anos depois porque era uma espécie mais voltada para o turismo, então teve uma espécie igual as outras. As outras eram muitos bagões de madeira, de cimento, eram muitos bagões. Então, quem vai fazer isso, né? Então, essa é a peste. Da sessão bláut, antes de se formar, né? É, há muitos mil do tempo. Nós fizemos bláut. Nós fizemos bláut. Nós fizemos bláut. Nós fizemos bláut. Outros sóéticos. Nós fizemos bláut. Nós fizemos bláut. Nós fizemos bláut. Agora elaIR, olha o meitado. É uma irmã estaria engraçada, uma espécie mais colície maior. Color pensou a mistura a mistura. Nós fizemos toráveis. Os filhos, que eram usados nos dormentes dos trilhos, esses aqui são os mais antigos. E depois eram usados esses, né, porque eram de rosto, que eles fixavam melhor, não soltavam tanto como esses. Eles foram encontrados ali no trajeto, né, dessa linha terra, não necessariamente aqui tranquilo, são de várias regiões. E aqui, então, alguns periódicos, né, da época, falados, pelo menos, no final de São José, na época da Nova, aqui era o dia da inauguração ao, por exemplo, em Caixinha, porque na época, a região que acontecia em Caixinha, então, na época, Caixinha estava inaugurando três estações, né, principalmente, em uma cidade de Caixinha, que também falam um pouco do momento, que era um quadro século, que era um quadro século, que era um quadro século, que era um quadro século da época. Na maioria das terras aqui, ao redor era dele, então, a gente fala que era lá no quadro século. E também, uma outra oportunidade, é que aqui onde tem o café, antigamente era uma residência. Eu fazia parte, propriamente, da estação e, efetivamente, da estação. Era uma residência aqui da minha mãe, que eu trabalhava aqui numa nova mina. Eu, ah, e ao redor, como ele tinha as casinhas dos ferroviários, que eu já não me mostrei mais. Mas, aqui tem algumas imagens, né, se quiser dar uma olhadinha, são as imagens pontuais, assim, na estação. Por exemplo, uma manifestação que ocorreu no dia de carnaval e das vestuarias. Ali é um desembarque do corpo do Angelo Antonello, que ajudou a fazer a emancipação aqui da cidade. O mapa do torreiro. Uma imagem do mapa do terreno. Ali é o armazém que estava do outro lado. A imagem que estava no rural. Ali é a ajuda de Castilhos, que é uma das ruas principais de Favopi. Essa é a primeira professora de Favopi. E ali são cartas que as alunas delas escreviam para os generais, para a Onés, que vinham para a cidade. E depois elas vinham em voz alta, né? Nessa época, eu tinha a letra bonita, pessoal, né? Ó! É, eles tinham os caderninhos de filigrafia, né? E um desenho de 85. Show de bola! E aqui também, né? Dessa mesma aluna que escreveu essas cartas, tem o próprio caderno dela da época. Tem o mapa de 20, o mapa de 30. Então, tem tudo o que eles aprendiam na época. Por exemplo, redação, história, matemática, geografia. É bem interessante, por exemplo, de utilizar para a minha história, né? Porque é muito diferente. A linguagem, né? A álgebra, por exemplo. E hoje a gente sofre com as coisinhas fáceis, né? É! Hoje tem tudo... A gente ganha as folhas já escrito, né? Antigamente. Tinha que escrever tudo à mão. Em 1919. Show de bola! E aqui em Farroupilha, já está sendo iniciado o processo de construção aí, ó. Da Festa Farroupilha. E aí nos outros municípios? Festa Farroupilha que começa aí depois do feriado, né? Segunda semana de setembro. Às vezes pode mudar a data, dependendo da cidade. Então, aqui já está iniciando a montagem. E aqui o de Farroupilha, a Festa Farroupilha. De Farroupilha deve ser show de bola, hein? É o dono do lugar. É o dono da festa. É o dono da festa. E estamos aqui no centro de Farroupilha. na Praça da Igreja Matriz. Olha só que construção gigantesca. Em estilo neogótico. Foi construída aí em 1932. E ela ostenta aí duas torres de nada menos de 49 metros de altura. e ela vai se destacar aí pelo seu altar, que a gente já vai ver lá dentro como é que é. Os vitrais que possui, né? As colunas de sustentação e as estátuas dos apóstolos e o piso detalhado em mármore. Então, nós estamos aqui no centro. Nós temos a Casa da Cultura e a Casa da Casal Mosquete ali ao lado. e olha só, hein? Não dá nem para pegar. Vamos pegar aqui de frente. Um pouquinho mais longe. Vamos tentar enquadrar aqui, ó. Pelo menos a parte da fachada. Aí, agora sim. Pelo menos essa fachada aqui enquadrada. Show, hein? Vamos adentrar. Ali em cima da porta está escrito 1950. 49 metros. Alguns símbolos diferentes, né? Na porta. Vamos entrar aqui de frente para o altar. Olha as colunas. Uma coluna redonda. Com os detalhes em cima. E uma coluna quadrada. Uma redonda, uma quadrada, uma redonda, uma quadrada. Sempre assim dos dois lados. Na parte do fundo aqui. São Mateus. São Mateus. São Paulo. São Tiago Menor. São Judas Tadeu. São Simão. São Paulo. São Paulo. Depois nós temos aqui. São Pedro. São Tiago Maior. São João. Santo André. São Felipe. São Santo. E São Bartolomo. São São Tamar. São Pedro aqui. Na parte de cima da igreja. Os litros coloridos. Três De cada lado Em cima dos centros De baixo O primeiro dos teus Imagina os teus A minha saca com os quadros Como é comum Tipos em dois Que tem animais de trás Bem coloridos E a minha saca continua Do outro lado As bases das colunas Estão douradas Dois altares laterais Aqui O chão Quadriculado E um altar Na frente Gigantesco 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 Dois vitrais De cada lado Na parte da frente Ali Não temos Um órgão Só temos a Parte da flor Ali E a porta de aberto Muito interessante Bonita Essa construção Estilo neo-bótico Mesmo aqui Um pouco contra o sol Pegar aqui A lateral da igreja E aí Aqui eu pego Já a frente Mostrando essa parte Das duas torres 49 metros Vamos pegar A outra lateral E a parte de baixo Da praça Aqui da igreja Matriz Tem um playground Ali Pessoal tomando Um solzinho Talvez vai dar Para ver melhor Por causa do sol Ficar do outro lado É até aqui Só que a gente Consegue chegar De qualquer forma Tem que abrir A câmera Para pegar A parte da torre E a parte aqui Debaixo da praça Show Aqui é onde funciona A Casa da Cultura A Casa da Cultura Também é uma escola Pública de música Aqui em Farroupilha Então nesse momento Aqui não tem Nenhuma exposição Ela atende Mais de 320 alunos De forma Gratuita E a gente está Escutando aí O pessoal Tocar E as atividades Passaram a ser Desenvolvidas Desde Julho de 2013 E aqui mais A frente Nós temos Aqui um outro lugar Bem interessante Que é o Museu Casal Mosquete Aqui tem um acervo E uma Bela coleção De Porcelanas De pratarias Móveis Esculpidos A mão Cristais Obras de arte Peças Utensílios De vestuários E inclusive Tem uma boneca Daquela da foto Ali Que pertencia Ao casal Essa é a famosa Lens Que virou aí Uma lenda Lenda urbana Aqui na cidade Diz que a Lidy Ganhou Essa boneca De porcelana Aí No navio Como melhor Cantora de ópera Numa viagem Que fizeram Para a Itália Então eu vou Colocar para vocês Aqui algumas fotos Que a gente Vai fazer ali dentro Porque Não pode Filmar Só foto Então Segue algumas fotos Que nós fizemos Aqui No Museu Casal Mosquete Contra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto